Regineu o som, salve a Sagrada Umbanda, salve as energias do hinduísmo, salve as energias do cristianismo, salve as energias do budismo. Nós estamos agora com trocentos milhões de haki, e eu sou fofoqueiro e eu gosto de botar fogo no barraco mesmo, trocentos milhões de haki, então eu falei assim, quer saber de uma coisa, podia usar outros notebook, mas eu vou ficar com isso, não é? Porque eu tenho inteligência suficiente para driblar essa gente, como sempre foi. Deixa eles trabalhar, porque até a mensagem astral que eu pus de uma maneira errada e foi ditada em vários lugares da maneira errada, depois eu corrigi, ela está, eles estão me atrapalhando para que eu não ponha correção e eu ganhe o nome de burro, ou de pessoa que não sabe escrever, ou sei lá outra coisa, porque eu estou numa dança filha da puta com essa gente, estou numa briga violenta, com essa gente burra, com essa gente hipócrita dessa terra. Então vamos à redação do texto corrigido, Lorde Shiva, Ednilson, Lorde Shiva, Lourenço de Moraes. E ela vai ser editada em vídeo, porque é a maneira que vai ser editada. E aqui eles não vão entrar não, o Astral já trabalhou para para proteger a casa, mandar eles para a puta que pariu se eles tentarem me atrapalhar aqui e não vão. A vida é um conjunto de tudo, sabida e lida por Deus nosso Senhor, nesse conjunto todo. Quando a mente, o cérebro é educado de forma hipócrita, ele cai em várias ciladas por este amor, com ter fraquezas, ele é hipocrisia, ele vê e conclui coisas que ali foram dadas e expostas para lhe testar, se tem ou não amor divino, como ele o é. Assim é. A mensagem astral de Deus nosso Senhor, como é, está dada, está corrigida, e vai ser editada e publicada ainda mais em toda a rede, sabedoria maior, gostoso mesmo. Beijo, 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 Lorde Maior e de Nilson Lourenço de Moraes, um grande abraço.